A prostituição espiritual abre a porta da prostituição física, porque quando a gente, o nosso coração ele é enganoso e a gente levanta altares, né, que concorrem com Deus no nosso coração e muitas vezes a gente levanta um altar no nosso coração onde a gente se senta e a gente começa a adorar a nós mesmos o nosso prazer, a nossa satisfação ou seja, a gente está adorando um Deus, um falso Deus, que é a gente mesmo que está ali concorrendo com o único que deveria ser adorado e isso não deixa de ser um adultério espiritual, isso não deixa de ser uma prostituição contra Deus né, então a gente, tudo começa a imoralidade espiritual, né, a prostituição espiritual é que vai abrir a porta pra prostituição física então tudo começa no nosso coração que é enganoso, que levanta tronos e altares de adoração que tiram o nosso foco de Deus e aí por isso que muitas vezes a pessoa está com um problema em masturbação e pornografia ela fala, ah, eu não consigo vencer porque ela está tentando tratar só a parte do corpo só o pecado relacionado ao corpo, mas ela não está entregando aos pés da cruz o trono que levantou no coração que se colocou em adoração o meu prazer, a minha satisfação e aí que mora o grande problema porque daí quando a gente coloca um altar de adoração e a gente adora idolatra a nossa satisfação, o nosso prazer, a nossa felicidade aí a gente se convence, o nosso coração enganoso nos convence que a gente precisa o que? dar uma ajudinha pra Deus porque daí o nosso sentimento, o nosso coração que é enganoso ele fala assim, olha, sabe o Deus que criou o prazer, que criou o sexo, que criou tudo? então, eu acho que ele não é o mesmo Deus que vai prover um casamento, um marido que vai te proporcionar as suas necessidades sexuais que vai proporcionar pra você satisfação e aí a gente já consegue ver que a pessoa, ela está com dificuldade em confiar, em ter fé no caráter de Deus que o mesmo Deus que criou tudo, céus e terras, inclusive o sexo é o mesmo Deus que vai proporcionar o prazer sexual também na vida dela de acordo com os padrões que ele estabeleceu na palavra dele exatamente que é o brilhante da aliança, do casamento que tem uma cobertura dele ali e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto